Quer começar com tudo o FIFA 22 e dar um super boost no seu time? Indico pra vocês o 7x, um site de confiança onde você consegue comprar e até mesmo vender as suas coins. Se você ficou afim, os links estão na descrição e use o cupom LINKER pra ter um desconto extra. Fala rapaziada, LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um pro nosso canal. Hoje tá disponível a 14ª atualização do FIFA 22, que diga-se de passagem, como diz Crack Neto, É uma baita de uma atualização, tá rapaziada? Talvez a maior atualização até então desse FIFA 22, mudando muita coisa da gameplay Há poucos dias do Mundial de FIFA e há poucos meses do lançamento do próximo FIFA, o que soa bastante estranho. Primeiramente porque o cara que treinou o FIFA inteiro nessa gameplay vai ter alguns dias pra se adaptar à nova jogabilidade, pra ir pro Mundial, e essa parte aí eu já acho bem estranha, pra ser bem sincero, porque um cara que até então talvez estivesse vindo como favorito já vai ter que ver o que mudou no jogo pra se adaptar. Então várias mudanças aqui em relação à gameplay e a gente vai mostrar tudo isso pra vocês agora. Pra mostrar de uma forma mais efetiva, rapaziada, a gente entrou aqui nos Pitch Notes do site da EA, tá? E aqui primeiramente a gente tem os arremates, né? Aqui tá ali arremesso, né? Mas é o chute. Então tá aqui ó, aumentou a probabilidade de ocorrer um chute de Knock Ball ao solicitar um chute de alta potência enquanto a bola está, aí falou ali a distância dos pés dos jogadores. Knock Ball é a curva, tá rapaziada? Com essa mudança, o nosso objetivo é aumentar a variedade de finalização vistas durante o jogo para trazer mais autenticidade ao ato de chutar. Então basicamente aqui a gente vê algumas animações, tá rapaziada? Tá aí ó, vocês viram que a bola fez uma baita de uma curva? E assim, é... olha só, a bola passa dentro da mão do goleiro, gente. Pera aí, olha lá. A bola não passa dentro da mão do goleiro? Vamos ver mais uma vez, olha lá. Olha lá. Sei lá hein, meu parceiro. Vou até colocar mais pra baixo aqui ó, pra que vocês possam ver. Beleza, fez ali a curva, ok? É melhor fazer a curva do que a bola passar dentro da mão, né gente? Eu dou a alfinetada mesmo, não tem como não. Aqui embaixo a gente tem mais um lance, ó. Então aqui quando você fizer uma finalização forte, existe a probabilidade da bola fazer essa dançada ali, né? Fazer aquela curva em cima do goleiro. Então tá aí, vamos ver como que vai funcionar essa parada in-game. Aí, essa aqui é a parte que mais me chama a atenção, mano. Em julho, dois meses e meio pro lançamento do novo jogo. Aí, aí chega aqui e me lança um novo drible. Um novo movimento de habilidade foi adicionado. Pra fazer esse drible, que se chama Ball Roll Cut 180, o seu jogador tem que ter pelo menos 4 de drible, tá? E aqui, mano, tá animação. Quando sair a atualização, eu trago um vídeo ensinando pra vocês como fazer esse drible. Mas basicamente, a ação do drible é essa, ó. Ele dá uma puxada ali, tá ligado? E, né, tem a opção de inverter a bola. Então, assim, esse drible pode ser legal? Desde que ele seja executado de uma forma muito rápida? Até que sim. Mas se for nessa velocidade aí, pra mim é mais um drible pra voltar a bola, né? Pra sair, por exemplo. Você tá aqui, vem três caras te marcando, né? Você faz o drible, troca, toca no lateral, toca no zagueiro, inverte o jogo. Tá aí, esse é o novo drible do FIFA 22 em julho, incrível. E aqui a gente tem um pouquinho sobre os autoblocks, tá, rapaziada? Reduziu significativamente o alcance de tentativas de bloqueio de finalização por jogadores controlados pela inteligência artificial. Então agora, pelo jeito, né, tá ali que diminuiu bastante, quando você fizer uma finalização ou quando o seu adversário fizer uma finalização, o jogador que tá controlado pela CPU, né, que é a inteligência artificial, ele vai ter uma chance menor de realizar um bloqueio de forma automática, né? Beleza. E aqui tem ligeiramente reduzido o alcance de tentativa de bloqueio de chute por jogadores controlados por humanos. Beleza. Um dos nossos objetivos para o equilíbrio em constância e evolução entre a jogabilidade e ataque e defesa é que os jogadores tenham suas habilidades em cada categoria um contra o outro. Como resultado, introduzimos uma redução significativa no alcance dos bloqueios de chute de jogadores controlados pela inteligência artificial para ajudar a promover uma abordagem mais controlada de jogador ao bloqueio de finalização. Então, pra você que quiser, né, fazer um autoblock, você vai ter que selecionar o seu jogador e marcar manualmente ao invés de só mandar o jogador e ir lá fazer a marcação na hora da finalização. Na minha opinião, aumenta, né, ali a probabilidade do cara que tem um skill gap de se sobressair sobre os adversários, porque muitas vezes a gente vê a máquina, né, forçando várias bloqueadas de passe, de finalização e tudo mais. Então, beleza. Então, isso aqui foi o que mudou no autoblock. Então, eles diminuíram, né, o bastante, o da inteligência artificial, e diminuiu um pouco quando é bloqueado por nós, né, o Manos. E aqui agora a gente tem chute rasteiro. Pra quem lembra quando foi introduzido chute rasteiro, chute rasteiro era uma parada, assim, maravilhosa, né, mano. Você chegava na cara do gol, estava rasteiro, era gol, o goleiro não pegava. E nesse FIFA, é uma parada que a gente não vê ninguém usando. Aqui a gente vê uma imagem de como era o chute rasteiro antes dessa atualização. Os fiozinhos pretos a gente vê que a bola ia pra fora, o verde ia no gol, e aqui no vermelho eu acho que era a chance do goleiro defender, né. Então, vocês estão vendo aqui que o verde, a gente tinha uma probabilidade até ok, mas tinha muito mais chance, talvez até menos de gol, do que de ir pra fora do goleiro defender, né. Aqui abaixo a gente vê depois a nova atualização. A gente vê que a chance de ir pra fora diminuiu muito, eu acho que a chance verde aqui aumentou um pouco, e o goleiro defender, tá quase a mesma coisa, tá, pra falar real. Tá bem similar, talvez tenha diminuído um pouquinho. Mas a chance de gol, em relação de gol ou pra fora, aumentou bastante. Então, talvez o chute rasteiro a partir dessa atualização, que tá saindo hoje, quando esse vídeo tá vindo ao ar pra vocês, tenha ficado melhor. Tem que testar em game pra ver se vai melhorar. E aqui na última parte, tá falando que diminuiu significativamente o alcance necessário para um defensor tentar um treco sem ser solicitado ao fazê-lo. Além disso, a gente tem outras mudanças. Aqui tá falando que aumentou ligeiramente a eficácia dos chutes de finesse em possíveis situações de gol, em que o portador da bola não está sobre forte pressão de um defensor ou do goleiro. Então, mano, o chute de finesse era uma parada que quase nunca fazia gol quando você tá cara a cara com o goleiro, né. Sempre o goleiro pegava. E aqui tá falando que aumentou a eficácia. Então, se você tiver sem pressão, sem o marcador, sem o goleiro muito em cima, eles aumentaram a chance de você fazer um gol de chute de finesse. Eles mudaram algumas situações aqui também em cabeceios, tá? Velocidade da bola e tudo mais. E aumentou a velocidade de animação dos dribles ágeis e de strafe, né. Que são aqueles dribles de corpo. Aumentou a agilidade, vamos ver. E aqui a gente tem também algumas mudanças no teammate, né. A possibilidade de comparar preço nem sempre fornece resultados pesquisados quando usado em alguns itens de estágio ou consumíveis. Então, assim, a maior atualização desde que lançou o jogo, pra mim, é uma atualização que vai testar alguns pontos de gameplay já pro FIFA 23. Eu acho que não faz muito sentido uma atualização dessa sair nessa altura do jogo, a não ser pra isso, tá? Pra você que é do PC, que já jogou antes, comenta aí o que você notou de mudança. Pra você que não quer ficar por fora de nenhuma novidade do FIFA 22 e do FIFA 23, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aquele abraço, tamo junto, é nóis e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho